E a nossa equipe pegou a estrada e foi até uma fazenda na região de São Sebastião do Paraíso, no sudoeste de Minas. Vamos mostrar que na reta final da colheita, os cafeicultores estão contando com apoio de máquinas que trazem mais agilidade e rendimento com baixa manutenção. Veja só na reportagem. Os cafeicultores estão na reta final da colheita e agora é o momento da varrição, ou seja, é hora de aumentar o lucro da safra recolhendo o café do chão e também evitando a disseminação da broca do cafeiro na próxima safra. E hoje a nossa equipe veio até aqui, na zona rural de São Sebastião do Paraíso, na fazenda Santa Maria, onde vamos conversar com o produtor rural, o seu José Vitor, que está no finalzinho da colheita. E ele vai falar pra gente sobre as vantagens de utilizar a mecanização para a varrição do café. Rapaz, antes de ter esse maquinário da AWZ, nós sofriamos muito com a levantação do café. Depois começamos, ficava caro demais, era muito caro, atrasava o serviço. Hoje não, hoje com essas máquinas, desempenho é total, viu? É rapidinho e a gente faz o serviço. Redução muito grande, 90%, no mínimo. Seu José gostou tanto do maquinário que adquiriu as principais recolhedoras da AWZ. Há uns 10 anos, a gafanhoto e a aranha, o conjunto. Rapaz, essas máquinas trazem 100% de satisfação pra nós na nossa colheita. Além de todos esses benefícios que seu José encontrou, o produtor ainda destaca a operação do maquinário, que é muito prática. Rapaz, é uma moleza danada. Os próprios tratoristas, os operadores de trator, fazem o serviço dela sem problema. A manutenção dela, a mecânica dela é praticamente zero. O próprio maquinista, o operador da máquina, vem e faz a manutenção dela. Antônio Marcos é um dos representantes da AWZ Máquinas. Exatamente. A AWZ tá com um portfólio muito completo, né, de recolhedoras, enleiradoras, pra atender ao pequeno, ao grande produtor, né, com máquinas, com descarga em big bag, com os reservatórios que tem e também sobre os terrenos, pra trabalhar em todo tipo de terreno, com decrive, os terrenos planos, pra ficar bem servido aí o produtor. Ainda de acordo com o Antônio, o produtor pode simular as compras das máquinas que serão úteis para o cafeicultor. Sim, é possível. Nos contatando, né, no awzmáquinas.com.br, no telefone 3535583895, a gente pode fazer uma visita técnica pra ele, pra dimensionar a máquina mais exata pra ele, pra ele fazer uma compra personalizada. E isso é o que a gente gosta de fazer, pra ele fazer uma compra exata da máquina que ele precisa. O senhor tá satisfeito? 100% satisfeito com a AWZ, em parte de máquina de recolhimento de café. É ótima.